festas e eventos tv é um oferecimento de gestworks desenvolvimento de aplicativo para iphone ipad e android trinta e dois onze zero quatro zero nove celebrando vinte anos de atuação em nosso estado associação dos advogados trabalhistas de mato grosso do sul realiza homenagens e comemora sua trajetória no mato grosso do sul em comemoração aos vinte anos da associação dos advogados trabalhistas de mato grosso do sul a diretoria executiva junto com seus associados e parceiros se reuniram na câmara municipal para uma homenagem especial aos ex-presidentes que ajudaram a construir a história da aatms o evento hoje é um evento de confraternização a gente está comemorando vinte anos da associação dos advogados trabalhistas de mato grosso do sul e ainda na minha gestão poder homenagear todos aqueles ex-presidentes que fizeram parte da nossa da nossa associação da nossa entidade é uma satisfação muito grande da nossa diretoria então hoje a gente está podendo parabenizar e mostrar o valor que cada um teve na sua gestão então hoje estamos homenageando dez presidentes uns que já passaram alguns do interior da subseção de dourados itaporã e da subseção de corumbá que nós fizemos a inauguração e homenagear mostrar para a população e para a sociedade o trabalho que cada um deles fez desenvolveu e que eles se sintam honrados por fazer parte desse rol tão seletivo de ex-presidente da nossa associação A associação foi fundada em 1996 e marcou o início de uma nova era para os advogados da época que puderam contar com um núcleo de advogados compromissados com os direitos humanos no âmbito social, trabalhista e previdenciário. Ela é prima primeiro pela proteção do advogado trabalhista, ela é uma associação de advogados trabalhistas e pela própria justiça do trabalho, pela proteção do direito social, pela proteção do direito do trabalho e ela protege tudo isso, normalmente a sociedade não tem esse conhecimento, mas quem está por trás sempre protegendo, sempre primando pela proteção do trabalhador, da empresa, da própria empresa e da própria CLT, são as associações, são os advogados. Durante os discursos, os participantes relembraram diversos fatos, histórias e todas as lutas e conquistas que obtiveram ao longo dos anos da AATMS, tanto na capital como nas comarcas do interior. Em Dourados nós criamos uma subsessão da Associação dos Advogados Trabalhistas do Mato Grosso do Sul, então lá nós temos a AATDOU barra MS, que é um braço da Associação Sul Mato Grosso dos Advogados Trabalhistas. Já temos dois anos lá, muitos filiados e temos trabalhado para atender os advogados trabalhistas, a necessidade de quem milita na justiça do trabalho, suas dificuldades, sempre com esse foco. A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Mato Grosso do Sul também marcou presença na solenidade com o discurso do presidente, que demonstrou total apoio pela entidade. Eu desejo mais união, força e que eles tenham esse espírito sempre, um espírito voltado à conciliação, às tratativas, ao diálogo, à franqueza. Isso é muito importante, que eles tenham isso em mente, conservem isso para que a associação perdure por muitos e muitos anos, o que a gente espera. Obrigado por ficar antenado nas nossas matérias. Aproveito para convidar você também para curtir as nossas redes sociais e ficar por dentro dos acontecimentos aqui do nosso estado. Procura lá, é um Festas e Eventos TV que está te esperando. Um grande abraço. Música 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 Se inscreva no canal.